Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Com o celeste almanar Que de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear o mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Reis discípulos a voltar Sem os peixes a apanhar Mas Jesus os manda Outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe pão É Jesus que os convida Vem cear o mestre chama Vem cear Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Vem cear Quem sedento se achar Vem a Cristo sem tardar Pois o vinho sem mistura Pois o vinho sem mistura Ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem cear 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 Vem faminto a Jesus, vem cear Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá cear em santa luz Vem cear o Mestre e chama Vem cear Mesmo hoje Tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Vem faminto a Jesus Vem cear Vem... 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 Vem...